Boa noite povo Marajoara, boa noite galera de Adapixi, eu quero saber quem vai amanhecer dançando Delmix Home Studio Quando ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar, meu bem A qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar Em seu pensamento eu vou estar Se a canção lhe envolver Você sentir vontade de chorar Peça ao DJ pra repetir Peça os olhos pra sonhar E no delírio da canção Deixe abrir seu coração Deixe o amor me completar Mas por favor não diga Todas as vezes não Lembra que a gente prometeu Faça por tudo e jamais nos deixar Mas a promessa O impulso e o tesão Numa trança até se jurar Amor Ligue o volume do amor Sou seu DJ, sou seu cantor Júnior Morão Júnior Morão Vem, meu amor, me completar Mas por favor não diga Que eu te chamei em vão Em vão Você vai me chamar por onde vou Vai lembrar do meu amor E sentir solidão E sentir solidão E sentir solidão Você vai, você vai Abraçar seu travesseiro Você vai chorar primeiro Pra depois se arrepender Vai, você vai Sentir falta dos meus braços Pra matar o seu cansaço Depois de tanto me amar Vai, você vai Ver de frente a saudade E saber que na verdade Sou teu homem, meu amor Bora dançar meu povo Maria Juara Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Foi você quem me deixou Pensando em comprar O amor maior Que o meu Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo pra mim Mas volte pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero Meu bem Não me interessa você Vivendo comigo E pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo Pra mim Se você for Se você for Até Recife Não esqueça Da esteira e do chapéu Pois as praias E o sol de Recife Mas parecem Mas parecem Coisas lá do céu Quando você for Até Recife Não esqueça Dos livros de Cordel E o artesanato Do meu Recife E o meu Recife Mas parecem Coisas lá do céu E agora? Em toda cidade Quanta liberdade Coisas Como tem moça Como tem moça E a velha olinda Que coisa mais linda Como tem moça Como tem moça Como tem moça Quando você for Até Recife Até Recife Não esqueça Os livros de Cordel E o artesanato Do meu Recife Mas parecem Coisas lá do céu É pra dançar É pra dançar Deixa eu te amar Só um pouquinho Carinho Sou um gato louco Carinho Oh Carente de amor É como eu estou Vem me fazer Bilu, bilu Por favor Quebra Este jeito Aristocrata Venha me arranhar Ser minha gata Oh Em cima do telhado Embaixo do sofá Se a cama quebrar Pode gritar É tão bom Miau 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 Não atrapa-te agora Miau Miau Gatos namorando E meu rital Xá la la lá Xá la 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 Xá la 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 Xá la 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 Xá la 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 Xá la 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 Quebra este jeito para estou grata Venha me arranhar, ser minha gata Em cima do telhado, embaixo do sofá Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom Miau, 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 não me atrapalhe agora Miau, miau, gatos namorando em meu quintal Xalalala, 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 xalalala Xalalala, 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 xalalala Ao de lá, ele consome o bem, da de lá, delas dele Te sinto Ao de lá, te sinto Verme, verbe, soltando, verbe Ao de lá, repare meu profundo Te sinto Ao de lá, me limite, libero o mundo Te sinto Ao de lá, pela morte infinita Ao de lá, pela vida Te sinto Ao de lá, te sinto Perder E Ao de lá, pela morte, libero o mundo Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só te pensar Que você esteja amando outro em meu lugar A você me dediquei O meu amor me entreguei Minha amiga, te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga, te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Desce pra lembrar da praia de Chaves Domingo pretendo ir à praia Sanguente contigo Lá é que vamos viver Nosso amor proibido Se você soubesse o amor Que eu tenho guardado Você esqueceria tudo Pra ficar do meu lado Você esqueceria o mundo Esqueceria a dor E voltava meus braços correndo Me chamando de amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Alô, minha querida família Rezende Aquele beijo carinhoso Eu fingi tudo Para não te perder Eu fingi tudo Para não me deixar Mas a vitória Foi de um outro qualquer Seu ideal Foi me abandonar Não só Não só Sem o teu carinho A lembrar sozinho Todo o nosso amor Não só Pela noite escultura Cheio de amargura Vai chorar Minha dor Minha dor Oh, oh, oh 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 Adoro você Adoro dançar com você Gravando ao vivo Gravando ao vivo Del Mixer Home Studio Muito amor eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não Desejo ganhar o seu coração Porque eu te amo Eu te amo Eu adoro você Eu adoro você Meus queridos Jura de Lobato E Solange Aquele abraço especial Eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não Desejo ganhar o seu coração Porque eu te amo Eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque eu te amo Eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Alô vem cá Bebê Amigo Amilson e companhia Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Eu no meu carro Dei moveira Numa brincadeira Quase leve No fim Eu no meu carro Dei moveira Numa brincadeira Quase leve No fim Andava toda Em velocidade Pra superar a saudade Pra superar a saudade E andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu chat Eu também sou Filho do divino O ser menino Deus me perdoou Compreendi Que eu estava errado E não se deve morrer Por amor Compreendi Estava errado E não se deve morrer E não se deve morrer Por amor Opa Festividade de São Sebastião Gerapixi 2024 Ouça esta canção Te peço Amor Pra não chorar Distante Bem distante De você Um dia Eu vou ficar Às vezes Quando está comigo Você briga Sem motivos E não quer parar Oh, oh, oh Eu queria ter asas Pra voar Pro Arapixi Você me chama de bandinho São coisas que ela vai permitir Alô, meu amigo bandinho Oh, ah, 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 ah Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar O meu mundo longe de você, para mim não tem prazer, é tão grande a solidão Por favor procure compreender, que eu já não sei mais viver, sem você no coração Como eu preciso te amar, meu grande amor Como eu preciso te amar, meu grande amor Meu amigo Nazarinha, no alô dona Raí Amor da minha vida, você é tudo o que eu quero Paixão minha querida, eu te adoro, eu te venero Estou apaixonado, por um amor que não consigo entender Não vou deixar de lado, a emoção que me alucina outra vez Me alucina outra vez Noites e noites eu sonhei com você, por te querer As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você Arrocha, arrocha, arrocha e vim, bora dançar galera Chama a gatinha pra dançar Bora meu povo Marajuara Passei um ano no mundo que possa, sou comparador Para eu tô sentindo, rindo do que passo, só lembro o seu rosto Olhando pra mim com esses rios sorrisos Saudade de você Saudade de você Saudade de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebezinho aqui é todo seu E esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebezinho aqui é todo seu E esse bebezinho aqui é todo seu Bora meu amigo Jorginho dos teclados Meu amigo da Silva Olha não tem ser humano no mundo que possa ser curado Agora tô sentindo que tudo que passo, só lembro o seu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Eu vou morrer de bebê Agora Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebezinho aqui é todo seu E esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala E esse bebezinho aqui é todo seu E esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala E esse bebezinho aqui é todo seu E esse bebêzinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais seu Arruma a mala Bora pros amigos Pra cima que se ajuda o moral Alô, Raim Sim, mora, vem Ei, tá na peixinha Um dia na vida, um dia mês demais Yeah Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só se Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ver Feliz Só se Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Duvido um homem que nunca chorou por uma mulher Se for pra beber Me dê papai Te for pra te ver Feliz Só se Volto a sorrir Um dia na vida, um dia mês demais Yeah Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só se Volto a sorrir Só se Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Me dê papai Me dê papai Me dê papai Se for pra te ver Eu choro Roderio, você já chorou alguma vez? Se for pra beber Eu quero Choro e bebida dá certo Se for pra te ver Feliz So se Volto a sorrir Bora Chama a gatinha pra dançar e vem te embora, meu padrão Nada de areia Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu choro apaixonado Quando do meu lado Não tem um melado O que adianta hoje? A festa farra todo dia Se minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo Que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher So se a gente ainda faz então Que eu perdi Eu não sei do que Eu sou um homem de uma mulher Eu só quero ser feliz Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu vou me marajuar O homem mais sincero do planeta Terra Os homens de uma mulher só Nada de arei, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e maciei E quando fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tem um bela O que adianta hoje e a festa farra todo dia Se a felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo, meu amigo Ademir Gemac Ele é só da minha patroa Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz com o meu xodó Não consigo ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só 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 Meu amigo Dênis Nogueira Um abraço Solidão ligou, mas não ligou A distância jamais nos separou Nenhum sol jamais se comparar O seu sorriso, a luz do teu olhar A nova era chegou pra te envolver Uh, 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 uh É de The Enelson, o show mesmo Uh, 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 uh Quero que saiba, eu amo você Te entrego meu coração inteiro Chegue mais perto, você vai saber Com sarfantinas do meu peito E o ex, sempre te amarei Alex e só, sempre te amarei Toca de DJ Júlio Marajó Sempre te amarei DJ Dio 360 E o ex, sempre te amarei Bora dançar, bora roxar Simbora, minha galera E aí, olá Você me esperava, né? Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou só um cara normal Sem nem um castelo Nem cavalo branco Posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa Vamos agora Será que rola Se final que me diz Só ser feliz Só ser feliz Só ser feliz Eu quero ser Sempre, sempre perfeito Se não foi Eu dou um jeito Vocês sabem Sei que sempre dou um jeito Oh, 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 oh Sempre sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Teu bom pra amigo Tu tens tudo O que eu imaginei Meu compadre, tudo Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nostras mãos O mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua A lua Pra cima Escuio moral Pega as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara Que eu sempre sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu imaginei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Em dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nostras mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua E aquele abraço especial Ao nosso amigo Walter Resige E Rita Pinho Alô minha querida Rita Um grande beijo Olha pra cima Olha pra cima Olha pra cima Olha pra cima Não vai embora Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver De joelho Fico aos teus pés Mas não há amor Diverso Te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Viga comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer Que paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não É bons amigos Bora joar pra cima Bora dançar Bora dançar Oh 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 E pôs uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Vou ter que ir embora Eu vou comer Se joga no meio Ou grita Me esquece O outro Sussurra Pensa direito Quem sabe Que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo Ficar sem nada Cuidado pra não me perder Swing, essa guitarra Cafézinho Uh Uh Ele que é filho de Arapish Um tenta ir embora Eu recomendo Se joga no meio Um grita Um grita Me esquece O outro Sussurra Pensa direito E quem sabe Que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada Voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo Ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Nosso prefeito de Afuá Mazinho Salomão Prestigiando a festividade de São Sebastião de Arapixi Alô, Mazinho Aquele abraço, garoto Peder vai que cê não me acha Opa Onde eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada te matou Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos escutados se eu não me notar na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Tá lá em Belém Tá lá em Belém É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecendo a bebida Meu amigo baixinho de Santana e Dona Ana Aquele beijo Perdoa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? E é nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecendo a bebida Das amigas da moça E me ligar falando Me busca Perdoa Eu tô São Sebastião de Arapixi Bora pra cima do problema Sabe quando a gente terminar o relacionamento Sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda estou fazendo Eu já morrei Eu já morrei Tô em balde Estrupa Ai cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Andava no alto Eu fui o trouxa A gente sabe E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Tô em balde Estrupa Ai cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Mais recente A gente sabe A gente sabe E nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando o que ia ficar Se botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão E é o louco entre nós E é o louco entre nós Eu queria dizer adeus Querendo vir Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei E é o louco entre nós Vai! Júlio Moral ao vivo pra você Com muito carinho Bora pra cima! Meu amigo Jorge em um dos teclados Daqui a pouquinho tem Romero e Delmi, galera! O meu coração chorou O meu coração chorou O meu coração chorou O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém Mas louco e lindo romance E já existiu E já existiu Você brincou com meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perder Você me perdeu Sal! 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 Carlinho Mendes! Não deu valor em mim Meu amor Não vai chorar Não vai chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Alguém que vai me amar Alguém que vai me amar Fui acertar Fui acertar na tua longa estrada E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Sem tudo vai passar E eu vou te esquecer O tempo vai provar que foi você Quem perdeu com grande amor Você no meu amor Você no meu amor No meu amor Você, você me perdeu com grande amor Na fonte dos seus olhos Quero me banhar Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Passar minha insônia Me leva pro seu colo Pode me eliminar Pode me eliminar Me cubra de carinho Pra acessar meu frio Fale meus ouvidos Me causa arrepios Alisa meus cabelos Tira o meu pedo Me conte sua vida Sem guardar segredos Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida Um momento de prazer Vem Vem Se atrai com meus olhos Eu sou sua armadilha Você, minha presa Meu prato preferido Meu primeiro pulso Te apanhar Vem Vamos pra cima É claro que essa não pode faltar Alô, meu amigo Banduca Hoje eu acordei Com seu retrato Na parede E eu olhei Uma saudade Dona Ana Me abertou E não confesso Que chorei Onde ela está? Com Rihanna Tudo isso que eu pensei E me olhando no espelho Perguntei Aonde foi? Alô, Dona Perla Alô, meu compadre Turu Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto Eu morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento E de saudade Mas sei que ainda Não morreu a esperança Quem sabe um dia Essa porta vai se abrir E então virei ela Voltando para mim Pra me fazer muito feliz Lá fora o sol nascia Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto Eu morria Lá fora o sol nascia Conhece? O Arapichi? Então vem comigo! Por esse seu impulso Se precipitar Dizer palavras vazias de paz Nem sua paixão Venceu seu pensar Não vale a pena você se calar Lá fora o sol nascia Lá fora o sol nascia Ninguém Ninguém Fere sem se ferir Ninguém Meu bem Só quero te ver feliz Não creio em Deus de barro Nem de metal O bem é sobrenatural Há um paraíso Há um paraíso Vamos procurar Livres para sonhar E viver Um amor Um amor Um amor Para sempre Só eu e você Vem Vem! Júnior Moral Isso é Júnior Moral ao vivo! Vem! Júnior Moral! Onde está o meu amor? Eu preciso te encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão Meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Eu fiz um oração Pedi ao Senhor Que traga de volta Pra me outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Só no caqueado Vai! Se você não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só que eu que não sou Pois não estou com você Meu doce amor Hoje é dia de festa Eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste aspirar Vem! Cuida de mim Vem! Vem! Eu preciso te encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão Meu bem Se Deus puder Meu amigo Rodrigo Rodrigues Você Pra mim outra vez Você Vem! Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Alô meu vereador Orlando Pinho Raimundinho Pinho Muito obrigado Muito obrigado Meus amigos Marajoaras Pra mim outra vez Obrigado meu povo Marajoara Valeu galera Um grande beijo a todos Eu preciso te entrar Conseguir Digo Tchau Digo Tchau Tchau Isso Tchau Obrigado.